E eu vou me arriscar, vou colocar minha cara lá, melhor do que imaginava Ai caralho, tinha que estar garantido filho Tá de brincadeira comigo? Ei, não, vamos o que interessa mano Ele falou que ia deixar dentro de um vagão o negócio, é pra deixar dentro de um vagão o bagulho E que ele ia deixar um dinheiro lá também Pô, tu é uma criança né, andar 10km pra trazer essa porra aí e ir você jogando mano Tá achando que tá bom pra ele, hein Ei, o que que tu tá fazendo aí na água? Tô fritando um ovo Tá caralho, eu achei que tu ia só lavar os pés Pô, você vai, meu Deus velho Tu tá com o bagulho nas pernas aí homem Vai atrás de sabonete Tá, vai explodir o bagulho elétrico aí na tua perna Eu vou fazer o que? Vai parar Pô, tu afundou o negócio na água velho Pô, agora que ferrou com tudo Não, tô nem aí, ô, 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 vai atrás de sabonete Pô velho, ô, se eu tivesse uma pedra aqui Eu tenho aqui Você ia ver Se eu tivesse uma pedra, você ia ver mano Porque você tá passando dos limites já O limite tá você Não, tu tá passando dos limites mano Nossa senhora, que isso? Que que deu? Tá dando choque, meu, seu animal Toma esse banho aí que eu vou te esperar ali Cara, vai atrás de toalha e sabonete pra mim Eu vou, aonde que eu vou achar toalha e sabonete no meio do mato velho Se vire Eu vou ali, ó Cinco minutos aí Nossa, eu vou contar tudo com catraca, tá? Pô, cinco minutos aí Perdi até meu boneco aqui, de raiva Catraca, o catraca vai ver na minha mão Cinco minutos ali, eu te espero ali na pontinha ali Meu, tá foda galera, tá foda Eu passei quase o dia inteiro com ele Levemos aquela porcaria lá, não deu dinheiro, não deu nada Eu tô só me ferrando hoje Meu Deus do céu Ah, não quero saber Bom, vou resumir um pouquinho da história aqui pra vocês Eu levei o negócio lá Não recebindo dinheiro, ele ficou bravo comigo Só que, mano, se ele sair longe Tenho certeza que o meu irmão já deve ter sentido a nossa falta lá E o pior que eu não tô lá Ele não tá lá, ele vai ficar puto Se ele apertar o botão lá do aplicativo O Tectoy vai pro saco, mano Porque daí grampeia aquele negócio lá atrás dele E eu hoje vou queimar caloria, velho Já tô rei no sol, já tô cheio de merda de vaca Já tô tudo cagado aqui Eu vou ter que procurar ele no mato aqui Tá, ó lá o praga lá Uh, bicho Não acredito, velho Ei, calma, pô Não vou quebrar, tô passando lá Vou pra passar a noite isso aqui Calma Tá bom, achei que ia me dar uma paulada já Não, tô fazendo no lenha, né? Por que que tu não ficou lá me esperando? Vou ficar te esperando Lá naquele trem lá com coisa pior Tu chegou a cair na bosta lá? Tá aí, velho Tô fedendo bosta, preciso tomar um banho rápido Só que quando sair da água vai tá escurecendo Precisa ter, como é que falando, calor? Mano, nós tamo na merda Sabe o que que é na merda? Lógico Por quê? Levei uma porcaria lá no trem Não vi uma cor de dinheiro? Carne seca pra sua perna e nós dois Isso aí vocês vão ter que se ver com o catraco Você e o carne seca Só não bota meu nome no meio Como não? Você já tá envolvido, filho Quem que me levou lá no trem? Quem que falou que carne seca era um bom comprador? Quem que falou que o ponto de conta era aquele? Quem que falou Deixa a sacola aqui Depois nós se vira Quem foi que falou isso? Ah, fião Você se vira? E uma trova, outra Para, vai Vai, larga essa cama e vem Juntar lenha Juntar lenha? Não, não Tu vai fazer Ei, pera, calma, calma Você tá se precipitando em tudo Não, não tô Não faz fogueira aqui Não vou fazer Tô juntando lenha Tá Eu fiquei em dúvida Se vai pra cá ou pra cá Porra, a sorte, mano Que você não caiu de noite Se você cai de noite Você cai num Grand Canyon lá Tem gente lá Eu vou baixar a câmera aqui Vou passando uma boa, mano Eu vou pedir um sabonete Oh, caralho, cara Sabonete Ih, velho Agora, ferrou Não, não quero papo, ô, Alex Eu vou baixar a câmera aqui, família Tem um cara ali no meio do mato Então, vai pedir sabonete Pergunta, onde que é a cachoeira? Ô, chefe Cachoeira é pra cá? Aqui? Você não tem um sabonete aí, não, hein? Tô doido pra tomar um banho, rapaz Três dias fiquei guardado no meio do mato Obrigado, viu? Obrigado Eu tô passando por uma coisa Que vocês não têm noção, mano Pra mim explicar um pouquinho melhor, né? Vou resumir tudo aqui pra vocês O que tá acontecendo É o seguinte, mano Eu vim trazer o Tectoy Pra entregar uns bagulho lá Que ele produziu Lá nos trens Só que o que acontece, velho O carne seca, pra quem não conhece É um moleque nóia ali O que acontece? Ele pegou e falou pra mim Levar uns negócios Que o Tectoy ia produzir pra ele Levei lá no trem Deixei Porém, ó Dinheiro que é bom Nada, mano Não vimos a cor de dinheiro Os trens ficam lá pra cima A gente desceu Quase o Grand Canyon inteiro ali Aqui tudo é perto, mano Graças a Deus tem uma cachoeira perto Tem água Tem Grand Canyon Tem tudo perto aqui É perto do nosso bunker, mano Ó, vou mostrar pra vocês A treva é essa Esse Grand Canyon ali Lá do outro lado É o sítio da mãe já Então É tudo pertão aqui Só que o que acontece? Nós tava lá em cima, mano Quando o Tectoy sumiu Essas horas, ó Pode esquecer, meu irmão Já deve ter sentido a falta De nós dois lá Eu que sou irmão, filho Eu vou me ferrar, né? Eu vou me ferrar Por quê? Você me prometeu R$1.500,00 Não peguei R$1.500,00 Se a gente recebesse R$21.000,00 Cadê o dinheiro? Deixa aquele carne seca comigo Porque pode... Você vê que carne seca Você vê que catraca Eu... Eu tô sumido Tudo que eu quero, mano Sabe o que é? Pegar e sumir dessa floresta E ir embora Ó, mano Eu acho que a cachoeira Não é muito longe ali, não Bem pertinho TikTok caiu numa bosta E era uma bosta Não sei se... Com pé se quer Com pé sua, palhaço Mano, tu tá muito nervoso Por isso que as coisas Estão dando tudo errado Pra nós hoje Cara, tu me tirou de manhã Até agora Não almocei Não tomei água Tô fedendo Cheiro de bosta Não ganhei dinheiro nenhum Toma água ali E toma banho ali Ó, já tô me irritando Com a tua falação, velho Hora que eu perder a paciência Eu não vou falar por mim Porra, velho Tu é chato pra caralho E essa porra Desse rastreador Ali na tua perna Esse chip aí É rastreador também Essa porra Tenta... Rastreador? Rastreador Não é só de joque só? Não, ele rastreia, pô Ó, então nós estamos ferrados, mano Tô ir montando nossos passos Vamos tentar Eu vou tentar te ajudar A tirar esse bagulho aí Sei lá Ei, vamos descer essa cachoeira aí Vamos lá embaixo Nos granchinhos Tomar banho Vai tu Família, a gente vai tentar Tomar um banho aqui Nossa senhora Tem meu pé Hoje tá tudo errado Tudo, tudo errado Na nossa vida aqui Já vamos ter que voltar lá pro bunker Única coisa ruim Sabe o que que acontece, mano? Vamos tomar um banho aqui E vamos voltar pro bunker Porque é o seguinte, mano Eu preciso levar você pro bunker Preciso levar você Inteiro ou desmaiado Sei lá Ah, é o seguinte, família Eu acabei deixando ele lá Vou tentar cruzar o rio Que é ali, ponta do... Perto do Grand Canyon ali E ir pro bunker, mano As áreas dele Se ele não chegar lá Até meu irmão estiver lá Porque meu irmão tá com um dispositivo ali Pode apertar e já era pra ele, mano Então Ficou lá pra trás Não sei se vai vir pra cá Se vai ir Porque agora é quase 5 horas da tarde Já faz uns 20 minutos Que a gente acabou de chegar aqui Ué, tu não tem pressão Essa água aqui não Tá sem pressão? Tá sem pressão É porque tem pouca água aí, mano Não, quero tomar banho, velho Daqui a pouco tu toma banho, hein? Não, mano Tô cozido do sol, velho Tô morrendo de frio, cara Tô vendo eu passar por tudo isso Chega aqui E ainda não vai me dar água Mano, tu não tomou banho lá no rio? Lá na cachoeira? Tomei, mãe Tomei banho, mãe Daquele jeito, né? Eu preciso tomar um banho Tá muito frio Tenta falar baixo, mano E vamos parar de discutir, caralho O dia inteiro, né? Discutindo aí Vamos lá na estufa Ver se alguém mexeu lá Se alguém mexeu lá, acabou Mas vamos lá ver Você não fechou a porta lá, pô? Tu sai e não fecha a porta dos bagulho? Bom, família A gente acabou de chegar aqui, né? Faz uns 20 minutos Fui lá no sítio Eu acho que... Eu não vi meu irmão lá, mano, ainda Não sei se ele chegou Cuidado, cuidado a cerca, caralho Ai Meu Deus, amigo Você tá todo dia aí Me esquece da cerca Cadê a galochona? Tirou ali? Tu não viu que a água levou? Aquela hora que eu corri atrás de ti, seu palhaço Nossa senhora Perdemos tudo na água Hoje foi um dia que tá louco, velho Ei Vê se ninguém entrou aí Não, tá tudo certo Murchou a porra toda Ah, velho Eu falei Não pode me afastar há muito tempo Sai daqui Murchou o boi Falei Não pode te afastar Olha ali, o que aconteceu? Ah, velho Eu falei pra não te afastar, cara Aí olha o problema que tu me meteu Olha o problema que tu me meteu, velho Olha o problema que tu me mete, cara Agora como é que a gente vai fazer? Ficou lá a outra Não pegamos dinheiro Não pegamos nada Ah, tudo errado Chega aqui Olha aqui como é que tá Falei pra tu Tu leva e eu produzo Tu leva e eu produzo Não, tem que ir comigo Olha aqui Agora, cadê o dinheiro? Faz o seguinte Eu vou pro sítio agora Vou tomar um banho e descansar Vê o que tu vai fazer aí Leva essa cama pra lá E dorme lá no bunker hoje Não, vou pro sítio Não sei Se for pro sítio vai dar ruim lá Eu vou pra casa Eu preciso chegar lá na casa Ninguém sabe de mim Já saí faz três horas Nem saí mais na meio dia Nem sei que hora que eu não saí Tô tudo perdido aí Cara Tu vai ficar aí ou vai... Vou pra onde? Só uma rita cabocuda lá atrás de mim Tá, fica no bunker ali, mano Tenta levar essa cama aí O colchão tá lá E eu... Eu vou lá Fechou? Amanhã não se fala Não, velho Galera, é o seguinte É, não tô nem enxergando a frente aqui A bateria tá 5%, galera Tá quase acabando Eu vou encerrar esse vídeo por aí Deu tudo errado Como vocês puderam ver aí Fui tentar fazer um bagulho Pra te levantar uma grana Pra reformar tudo No meu bunker ali Hoje deu tudo errado Mas, galera Vou pedir pra deixar o like Que é muito importante, né Pra mim trazer tudo o que acontece Por isso que eu sempre peço o like E se inscreve no canal Que a gente literalmente bateu 150 mil inscritos hoje Caralho, que susto, velho Eu vou pra casa Tchau Galera, te amo Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo